Olá, antes da previsão do tempo, tenho um recado para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, compartilhe. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. É, o último dia do mês de agosto e o destaque de hoje é o aumento da chuva em áreas do sudeste brasileiro. O estado do Espírito Santo é que recebe volumes expressivos de chuva hoje. Uma circulação de ventos em média atmosfera, mais a entrada de umidade vinda do oceano, provoca chuva forte e volumosa no centro-sul do estado capixaba. E atenção, produtores, essa chuvarada atinge principalmente áreas de café. E a chuva não vem sozinha não, viu? Na cidade de Cachoeiro, de Itapemirim, vem acompanhada de fortes ventos e também trovoadas. E deve ser frequente até sexta-feira. Nos próximos 15 dias, estima-se 89 milímetros de chuva na cidade, com potencial para a formação de alagamentos. A chuva em todas as áreas do Conilon do centro-sul capixaba pode provocar florada no café. Agora nas demais áreas do sudeste, a chuva perde força, principalmente em São Paulo, e se espalha em forma de pancadas irregulares por Minas Gerais. Vamos saber mais onde a chuva aparece nesta semana? Como eu disse, ela será mais expressiva entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, com chuva frequente e céu nublado. Os acumulados entre 15 e 30 milímetros também se espalham em Roraima e também no Amazonas. Em áreas produtoras de cacau e pimenta do reino, a chuva aumenta também nesta semana. Previsão de acumulados de até 49 milímetros em Guaratinga, na Bahia, o que atrapalha o processo de secagem das amêndoas de cacau, mas também mantém o solo úmido para o desenvolvimento da fruta e também da pimenta do reino. Destaque também para os temporais no norte, Amazonas, Roraima, Acre, com chuva forte e trovoadas. Destaque também para o estado de Tocantins, onde há quatro meses não tem chuva significativa. Hoje, áreas de instabilidade voltam a espalhar chuva no estado, mas ainda de forma irregular e com baixos volumes. E olhando aqui no mapa, o tempo volta a ficar firme na maior parte do centro-sul brasileiro. As temperaturas também sobem na região sul, não há previsão de geadas. No sertão nordestino, tempo seco e bastante quente, viu? Agora vamos dar uma olhadinha como fica a previsão já para o próximo fim de semana. Olha só, uma nova frente fria passa pela região sul e espalha chuva forte, com tempestades pelo oeste do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. A chuva também se espalha pela região norte, mas atenção, apesar de chover no estado de Rondônia, é de forma bem irregular, assim como no oeste do estado de Mato Grosso. E a partir do dia 10 de setembro, a chuva também chega em todo o centro-sul brasileiro. Tem chuva prevista desde Mato Grosso até São Paulo, com volumes entre 15 e 30 milímetros. E é neste período que termina o vazio sanitário nas principais áreas produtoras do Brasil. Para a região sul, acumulados entre 30 e 50 milímetros, mas atenção, apesar da chuva se espalhar melhor, com maiores acumulados, setembro segue com chuva irregular. A chuva se consolida no Brasil somente agora, no mês de outubro. Chegou a hora de você no Agroclima. A previsão hoje vai para o João Gabriel, de Anápolis, Goiás. Obrigada, João, pela participação. Olha só, hoje e amanhã tem previsão de pancadas de chuva. Na quinta, o tempo volta a ficar firme, o predomínio é de sol com poucas nuvens, a máxima hoje não passa dos 28 graus. Essa outra previsão vai para o Lucas, de João Pessoa, Paraíba. Lucas tem previsão de chuva nos próximos dias por aí, viu? São chuvas rápidas, alternando com sol. Máxima não passa dos 29 graus nesta terça-feira. A Jéssica de Caixara, no Rio Grande do Sul, também quer saber como fica o tempo esta semana. Jéssica, hoje e amanhã o tempo segue firme. Na quinta-feira há previsão de chuva de pancadas com trovoadas, mas na sexta o tempo volta a ficar firme, viu? A máxima hoje não passa dos 28 graus. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então envie mensagem pelo número 67992647810. Estou no aguardo, hein? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.